E como agora Nova Lourdes, para a boa noite, a gente está lá em Beleza Cidade, Deus, e não vem lhe, eu estou aqui com alguém, está atrás de tudo isso. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem. É, maravilha. Então, aqui estamos agora com o Nuno, ele que vai nos contar um pouco sobre esse projeto incrível que está dando uma cara nova para Vissau Beach. Como surgiu essa ideia e porquê Vissau Beach? Bom, basicamente, a ideia está por detrás do negócio, ou seja, nós, o nosso grupo, vai abrir um novo espaço aqui e partimos sempre de um pressuposto que tem que haver intervenção artística em tudo o que nós fazemos. Eu venho de um país em que tem uma cidade que se chama Águeda, em que há uma forte tradição na colocação de chapéus e na decoração da rua com os chapéus. Foi aí que me lembrei, e porquê não, e porquê não fazer isto em Vissau, nomeadamente na zona onde nós vamos abrir a nossa loja, como um ponto de atração para gerar tráfego aqui na rua. A ideia basicamente é essa. O feedback que temos vindo a ter tem sido fortíssimo. Muita gente a visitar esta rua, muita gente a falar, muita gente a fotografar, muita gente a projetar para o mundo, uma nova imagem daqui da Vissau e de Vissau, mais precisamente esta zona da cidade. Queria agradecer imenso à forte colaboração que a Câmara Municipal de Vissau, nomeadamente ao seu atual Presidente, deu do ponto de vista da obtenção das licenças necessárias para a instalação destes chapéus de chuva. E acima de tudo fazer um convite, fazer um convite a todos os vinienses, e não só, que venham aqui, visitem, tirem muitas fotografias, façam muitos posts, muito Instagram, muito TikTok, muito Facebook, porque queremos viralizar esta rua pelo mundo fora e de atrair mais pessoas a virem a Vissau. Vissau velho ou Vissau novo? Eis a questão. Tchau.